Se eu tivesse tido acesso a esse programa há algum tempo atrás, com certeza eu já teria alcançado muito mais pessoas, ajudado muito mais pessoas do que eu já tenho ajudado até o momento. Mais do que uma certificação de mentoria, a Global expande nossas possibilidades, incentiva o empreendedorismo, faz a gente parte de uma família de pessoas com o mesmo propósito. O Claudio também está à nossa disposição, sempre contribuindo de forma muito rica, trazendo muitas reflexões, trazendo as suas experiências, a forma como vem atuando e o quanto isso gerou de ganho dentro da Global e como que podemos aplicar no nosso negócio, independente do tamanho, independente se você está começando. Então, vários insights e a possibilidade de melhorar, de ampliar e de ser mais estratégico no meu conteúdo. E às vezes você sabe o caminho, às vezes você sabe que precisa ser feito, mas definir a estratégia e trazer essa intencionalidade, você precisa desse olhar de fora. E Claudio faz uma entrega surreal na mentoria High Ticket e realmente valeu a pena, fez uma diferença muito grande.